Esses dias eu tava na escola com os meus filhos, aí minha filha foi correndo na frente, caiu e ralou o joelho. Começou a chorar, chorar não parava mais. Aí fui ver, não era nada grave, dei beijinho, passei a mão, peguei uma pomadinha que eu tinha na bolsa, passei, e ela não parava de chorar e não tinha mais o que fazer. Aí de repente veio essa canção na minha cabeça e eu comecei a cantar pra ela e ela começou a se acalmar. A música é legal porque tem todo um trabalho de respiração, né? E a respiração do cantar nos acalma e automaticamente acalma a criança também. É assim. Você caiu, se machucou, agora chora muito, dói, dói mesmo. Você caiu, se machucou, agora chora muito, dói, dói mesmo. Mas já vai passar, calma, você é forte, já vai melhorar. Essa é a canção pra quando a criança se machuca. Pode mudar a letra também. Você bateu, se machucou. Agora deixa seu comentário dizendo se gostou ou se não gostou da música, que isso é muito importante. E também chega lá no YouTube, que toda semana tem vídeo novo. É só se inscrever no meu canal. Ninho Musical. Obrigada. E aí E aí